Fala família, mais um Sepúlveda Responde e fico lisonjado de receber uma mensagem de um rapaz aí de 18 anos de idade. Fico muito feliz que a garotada tá me acompanhando, tô conseguindo aí crescer nessa faixa etária dos 18 anos. Esse é o meu objetivo pra poder mostrar pra vocês que dá pra ter moto grande e rodar de boa. Então é o Clayton Mayer, ou Mayer, né? Olá Chico, tudo certo? Vou logo direto às minhas duas perguntas. Mas tenho 18 anos, recém-habilitado e estou com a ideia de tirar uma moto zero no meio do ano. Já que moro no Rio Grande do Sul e no inverno o preço dá uma baixada, então eu estou em dúvida entre duas motos. A Fazer 150, modelo 2018, e a XTZ Crosser 150Z, que é um lançamento, né? Que é linda. Também modelo 2018. Confesso que curto muito a pegada mais mini-trail da Crosser, mas pelo fato dela estar mais cara, cerca de R$ 1.500,00 comparado com a Fazer, isso faz dar uma repensada qual a que compensa mais comprar. Levando em conta que tenho 1,85m de altura e aproximadamente 87kg, o meu uso seria para ir ao trabalho e voltas pela minha cidade e cidades vizinhas. Fora algumas pequenas viagens, qual você me indicaria comprar? E outra pergunta relacionada às revisões. Levando em conta que eu compre a moto zero, vale a pena fazer a revisão direto na concessionária, onde comprarei a minha Yamaha, que fica a 30km de onde ele mora? Ou é melhor fazer com um mecânico da minha cidade mesmo? Desde já agradeço a você e a esse canal maravilhoso. Abraços. Cleiton, excelente pergunta e eu fico muito feliz que você tenha mandado pergunta para mim. Fico lisonjeado. E quanto mais a galera da tua idade chegar aqui no canal e tiver dúvida, será um prazer, uma honra para mim responder. Vamos lá? Vamos de 07. Toca. Toca a vinheta. Toca a vinheta. Ah, galera, uma coisa que eu tinha esquecido de comentar Eu acabei fazendo esse vídeo extra Que vai entrar nessa matéria aí da economia de combustível É usar o freio motor, tá? É muito importante que vocês na descida de uma ladeira como essa aqui agora Estejam engatados Nada de colocar neutro, tá? Deixa a moto descer Engatada, você aproveita Freia a moto com o freio motor E economiza combustível Nada de deixar a moto descendo na banguela Isso aí consome mais O motor continua rodando, né? Trabalhando E injetando mais combustível do que ele precisa Então é sempre bom Você deixar a moto engatada E usar o freio motor Tá certo? Clayton, seguinte Fico muito feliz e lisonjeado que você tenha me mandado essa pergunta É... Eu fico feliz pra caramba Porque quanto mais eu vejo jovens Eu digo jovens mesmo Porque eu não tenho mais 20 anos Nem 30 Eu tô com 39 E faço 40 anos esse ano Em outubro Dia 6 de outubro Farei 40 anos E eu fico muito feliz que vocês Que estão aí recém-habilitados E que estão pretendendo tirar carteira Eu queria mandar um beijo também pro meu querido Miglesson Lá do Amazonas Que ele também me acompanha E ele é um especialista em scooters O Miglesson ele tem 16 anos E eu tenho certeza de que Eu acho que eu posso ajudar bastante A vocês que estão começando Dando exemplo Tá? Eu tenho moto grande Eu tenho moto de alta cilindrada E rodo de boa Eu curto as motos Eu não preciso correr pra curtir moto Sabe? Dá pra você curtir moto de 4 cilindros Como eu tenho Moto bicilíndrica Moto grande A big trail que eu tenho Que é o cajivão Eu curto tudo isso rodando devagar Tá? Então eu fico muito feliz E lisonjeado Que você tenha confiado Em mandar essa pergunta pra mim Né? Querer saber a minha opinião E espero poder dar exemplo pra você Tá bom Clayton? É o seguinte Você tem 1,85m Clayton Você é um cara alto Eu não aconselho Uma phaser Tá? Você vai ter aí Um certo desconforto Porque a phaser Além de ter uma posição mais esportiva Né? A posição esportiva É uma pedaleira mais recuada Né? Então você vai ter aí Você vai ficar com a perna mais dobrada Uma posição mais desconfortável Principalmente Esse cara é doido, cara Como é que freia assim, tio? E sem freio, tá? Sem luz de freio Sem nada Tudo apagado atrás Então Clayton Você vai ter um desconforto aí Na hora de você ficar muito tempo Em cima de uma De uma Phaser 250 Não aconselho não Você vai ficar bem desconfortável Porque você deve ter perna comprida E a moto tem uma posição Mais esportiva Então não vejo muita vantagem De você levar uma Uma phaser 250 E a minha opinião Desculpa A phaser 150 Desculpa Acabei confundindo tudo É uma phaser 150 Tá? E aí eu vou Vou me corrigir aqui Então a phaser 150 Ela tem uma pedaleira Que eu acredito Eu não tenho certeza Aí vou pedir ajuda Dos meus inscritos Me ajuda aí Tá galera Se o tio Chico Tiver errado Corrige aqui Que vale a pena Acredito que a phaser 150 Ela tem a pedaleira Levemente recuada Tá? Levemente recuada Então eu acho Que você vai ter Um certo desconforto Porque a phaser 150 Além de ser mais baixa Em longas viagens Ou em viagem Que você fizer Você vai sentir Um desconforto A moto não vai Não vai tá ergonomicamente Favorável pra você Que é um cara alto Que deve ter perna comprida Tem um metro e oitenta e cinco Então eu não vejo Muita vantagem De você ficar Com a phaser 150 Daí Vem a minha sugestão Acho Muito válido Você ficar com a Crosser Z A crosser 150 Z Que além de linda É linda Quem me acompanha Aqui no canal Sabe que eu sou fã Da crosser Acho que a maior Cagada que a Yamaha fez Foi não ter colocado Freio a disco Na roda traseira Dessa moto E a Yamaha Tá pagando um preço alto Por isso Porque muita gente Tá deixando de comprar A crosser Pegando a Bross Por causa disso E eu ainda acho A Bross Em relação A qualidade de moto Inferior A crosser Tá? Mas em relação A segurança A Bross Tá anos luz Porque tem Freio a disco Nas duas rodas Né? Então Clayton Acho que você vai se adequar Muito mais A uma Crosser Z Pelo fato de ser uma moto Trail Ela vai lhe dar um conforto Maior Uma ergonomia melhor Sendo que ela é uma moto Mais alta E eu indico E eu indico também Pra quem tem sobrepeso Não é o caso do Clayton Mas pra quem tem sobrepeso E é alto E também tá buscando A moto de 150 cilindradas A Crosser A Crosser é uma excelente pedida A Bross Também Tá pessoal Eu não tô tirando a Bross Do bolo não Mas A minha preferência Fica com a Crosser Aí é um gosto Pessoal Meu Eu Eu acho a Crosser Uma moto muito interessante Pelo fato de ela ter um painel Mais completo Ela tem um sistema eco Da Yamaha De economia É um modo de economia Então Enquanto esse No caso da Crosser É uma luz espia Quando a luz espia Tá acesa É porque a moto Tá rodando no modo eco Aqui como é um painel Mais completo Digital Então ele mostra Que eco Tá vendo Isso aqui é pra mostrar Que eu tô rodando No modo econômico E a Crosser tem isso Além de ter um painel Belíssimo Completo Marcador de marcha Olha E a moto é linda Tá A moto é linda E eu ainda vou ter uma Crosser Eu ainda vou comprar uma Crosser Pra ralar aí no dia a dia É isso Clayton Acho que você deve fazer Respondendo a tua primeira pergunta Acho que você tem que fazer isso mesmo Pega uma Crosser E seja feliz Tá É uma moto mais adequada aí Pra tua ergonomia Pra tua altura Vai lhe dar mais conforto Tá Pro dia a dia Respondendo a sua Segunda pergunta Aqui em Salvador A gente tem essas faixas aqui Exclusivas pra moto Muitos carros não respeitam Param aqui E aí irmão Beleza? Qual o teu nome? Michael Michael Valeu Sou Chico Sepúlveda Você assiste? Ah Valeu Ah é Vai levar pra lá Valeu Michael Aí Falou do pessoal da RL Motos É Aí Dan Rafa Dan Juninho Aí o Michael Mandou um abraço aí pra galera da RL Motos Bom Já que a gente tá falando da RL Motos Eu vou deixar todos os contatos aí no Na descrição do vídeo E vou colocar aqui agora no vídeo O contato do WhatsApp da RL Motos E-mail e WhatsApp Então se vocês quiserem entrar em contato Deixar a moto lá São os meus mecânicos de confiança Tá Só param as minhas motos lá Os Inglórios também Só param as motocicletas Lá na RL Motos Que fica em Itinga Lauro de Freitas Tá Fica na divisa Salvador Lauro de Freitas Ali Praticamente em frente ao aeroporto Salvador Oficina multimarcas Os caras pegam Qualquer tipo de moto Beijo pra galera da RL Motos Então Clayton É o seguinte Respondendo a tua E um abraço pro Michael Respondendo a tua segunda pergunta Clayton É condição primordial Que você leve a tua moto Comprada na concessionária Que você vai comprar X, Y, Z Nome e tal Você tem que levar a moto Só pra essa concessionária Tá Eu não sei se qualquer Acho que qualquer assistência autorizada Yamaha Senão você vai perder a garantia Não leve a tua moto Zero Pra um mecânico Que não seja Da oficina Autorizada Yamaha Senão você perde a garantia Da tua moto Tá certo Não pode Você vai ter Eu não sei quanto tempo é a garantia Cara Muito louco esse taxista Olha que doido Não dá sinal É meu irmão E ainda olhando o celular Que beleza Ô tio Dá o sinal Enfim Não sei quanto tempo é a garantia De uma moto Yamaha A Crosser Deve ser um ano de garantia Então você tem que aí Fazer as revisões Seguindo direitinho o manual Fazendo as revisões Senão você perde a garantia da moto E por que que é importante você seguir As revisões Na assistência técnica autorizada Na concessionária onde você comprou a moto Porque se houver qualquer tipo de Recall Ou sinistro Se você tiver algum problema de Trinca no quadro Ferrugem nas rodas No aro das rodas Ou ferrugem Nos raios Ou qualquer outro tipo de sinistro Na tua moto E precise de recall Você tem que estar com a moto Ok Tá Às vezes Em algumas situações Claro que A montadora vai ter que Lhe ressarcir de qualquer jeito Tá Mas preferencialmente Siga A garantia Siga as instruções Do fabricante Faça as primeiras revisões Obrigatórias Que eu não sei quantas são De acordo Com o fabricante Pra você não perder a garantia Tá bom? Então é importante que você leve sim A tua Crosser Ou A Fazer 150 Dependendo da moto que você escolher Leve pra concessionária Que você comprou Mesmo que ela fique a 30km de distância Aí você vai ter que fazer um agendamento Vai ter que depois pegar um transporte Pra voltar Porque eles não vão entregar a moto No mesmo dia Acredito eu Que não Então você vai ter que fazer um planejamento legal aí Pra poder deixar a moto lá E pegar depois Tá bom Clayton? Qualquer dúvida Fala comigo Manda mensagem Olha que chuva gostosa Eita Se você tiver mais alguma dúvida Clayton Manda pra cá Se você é meu inscrito Tem dúvida também Como Clayton Se você tem 18 anos 19 Se você tem 16 E quer tirar a habilitação Tá com alguma dúvida Manda mensagem aqui pro tio Chico Eu tenho o maior prazer de ajudar É uma satisfação Poder ajudar a galera dessa idade Tá E o meu intuito aqui É fazer com que mais e mais brasileiros Possam rodar de moto Tá Agora rodar de forma consciente Rodar de boa Tá Rodar assim ó De boa Curtindo Curtindo a moto Correr não é curtir Tá bom? É legal Da adrenalina Mas galera Eu já sofri acidente Eu sei como é que é Às vezes um acidente bobo Você fica aí um ano Parado E ainda pode ter sequelas terríveis Né? Se você Não se cuidar legal Tá? Mas andar de moto é viver É a gente curtir aí A liberdade Em duas rodas Então Você que tem 16 anos 18, 19 Você que quer Que tem 50 anos Tem muito Coroa aí Igual a tio Chico Com 50 60 70 anos Que tirou habilitação Recentemente Manda pergunta pra cá E eu fico muito feliz também Eu ainda não cheguei aos 50 não Eu tô com 39 Faço 40 esse ano Então é isso galera Um beijo pra vocês Muito obrigado pelo carinho Tenho recebido muitas mensagens De carinho de vocês Muito obrigado a todos Um grande beijo E até amanhã Valeu Beijão Cleiton Valeu E até amanhã E até amanhã